Música Estamos de volta, eu até queria mandar um abraço a todos os paroquianos da paróquia Santíssima Trindade lá do Gutiérrez que devem estar em festa, né? Nesse fim de semana, Santíssima Trindade, como há outras paróquias também eu creio, dedicadas à Santíssima Trindade Agora, voltando, até completando a resposta Dogma proclamado, não há necessidade, como nós falamos, e não existe Alguém, um papa, chegou e falou, declaramos, etc. Não existe isso O que existe são regras de fé, símbolos da fé que vem desde tempos muito remotos O que são símbolos da fé? Símbolos da fé são pequenos resumos do fundamental da fé cristã Nós conhecemos dois Nós conhecemos o símbolo dos apóstolos, que é muito mais antigo da Igreja de Roma Atribuído, inclusive, à Igreja de Roma, soa a presidência do apóstolo Pedro Que é, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra Nós também conhecemos, e possivelmente quase todas as igrejas vão cantar ou recitar amanhã e hoje O símbolo de Niceia e Constantinopla Que é o credo mais longo, que fala todos os dados da Santíssima Trindade Com aquela preocupação de garantir a divindade de Jesus, da mesma substância do Pai E depois também o Espírito Santo Então é um credo, é uma profissão, uma confissão de fé muito interessante, muito bonita Aí está a verdade da Trindade, que foi sistematizada pelos concílios No decorrer da história, mas que tem o seu fundamento claríssimo na Escritura A Escritura não usa as palavras que depois, no século IV Os padres apostólicos, Tertuliano, Irineu, enfim Depois Santo Agostinho, com o seu tratado de Trinitate Não usa essas palavras que eles usaram no confronto No encontro entre a cultura judaica do Novo Testamento com a cultura grega E aí exatamente foi necessário fazer uso, enculturar-se E aí se fizeram uso de palavras que nos ajudaram a compreender melhor Mas hoje nós não estamos falando da compreensão da Trindade Objeto também do estudo e que a gente pode fazer isso Como os livros que alguém vai ganhar e vai poder ler e compreender um pouco mais Estamos falando das implicações concretas na vida do cristão E que se a gente não crê e não experimenta a vida trinitária No concreto da nossa vida cristã, nós estamos perdendo a riqueza maior do cristianismo Porque isto é o mais importante É o que caracteriza o cristianismo como cristianismo, como tal Então nós temos em primeiro lugar a salvação que nos é dada em Cristo Filho de Deus, nosso Deus Redentor E depois a santificação que é a plenitude da graça Que nos é dada pela graça do Espírito Santo que habita cada um de nós E agora, como nós vivemos isso na prática? Daqui a pouco vamos ver Mas vamos chamar agora mais um VT com as servas da Santíssima Trindade E agora quem vai falar, a irmã Celita Que vai falar um pouco sobre os ícones da Trindade Que são muito importantes Vamos conferir Sou da cidade de Descanso, Santa Catarina Estou na congregação das servas da Santíssima Trindade há 22 anos Sou formada em psicologia e atuo nesta área Trabalho com atendimento psicológico e meu trabalho pastoral Eu também atuo essa dimensão da psicologia Integrando a psicologia com a espiritualidade Nós servas da Santíssima Trindade Nós não temos obras como escolas, hospitais Então nós nos profissionalizamos para nos mantermos congregacionalmente Mas assumindo o trabalho mesmo como missão E tendo presente que cada pessoa humana é morada na Trindade Desde que eu conheci as servas Eu me encantei com o jeito das servas serem Pela alegria, disposição, trabalho pastoral Atuação assim junto ao povo E com uma preferência junto ao povo empobrecido E como na minha cidade, assim, a gente não via pobres, né? E eu via aquelas imagens na televisão Aquilo me encantava muito E eu pensava, eu quero um dia atuar assim Os ícones nos ajudam, né? Nesse caminho, nessa busca de entrarmos no mistério de Deus Nós temos, por exemplo, aqui o ícone de André Roublé Esse ícone, ele foi pintado no século XV E André Roublé, ele era um monge russo E após um voto que ele fez de silêncio Que durou 20 anos E ele era um artista Inspirado no texto de Gênesis 18, 1 a 6 Na visita de Deus a Abraão Ele pinta esse ícone E esse ícone, ele pinta Simbolizando as três pessoas da Trindade O Pai, o Filho e o Espírito Santo Notem que o Pai, esse que está mais ereto aqui Ele é a origem O Pai é a origem sem origem Conforme nos ensina a teologia O Filho procede do Pai O Filho traz a mesma substância do Pai A mesma natureza, a mesma divindade O Espírito Santo, também inclinado ao Pai e ao Filho Ele procede do Pai e do Filho Ao nos criar a sua imagem e semelhança A Trindade coloca em nós esse potencial humano De nos relacionarmos Então se torna um desafio Porque nós vivemos uma sociedade De uma cultura muito individualista E o nosso Deus nos propõe a comunhão E nos propõe a coletividade A comunidade A convivência Então essa luta pelo bem comum Isso é um desafio Então ser humano nenhum se realiza sozinho Porque a sua origem é trinitária É para a comunhão Se nós, seres humanos todos Conseguíssemos compreender como vive Deus Como Deus é Nós não viveríamos nesse caminho de competição Disputa quem é melhor, quem é maior Porque Deus não é assim, né? Os três vivem em uma profunda comunhão Muito bonito, né? O ícone de Rubleve é lá da Igreja de São Sebastião Eu sempre tive Todo um encanto pela Santíssima Trindade, né? Não só Deus Mas Deus enquanto Deus Uno e Trino Deus enquanto nós o chamamos pelo seu nome Eu gosto muito disso Gosto muito de pensar em Deus Nas pessoas divinas Que nos, principalmente, que chegam até nós O Pai nos alcança, nos abraça Através da mão do Filho e da mão do Espírito Santo E nos acolhe Nos faz chegar até o seu coração paterno Esse acolhimento da Trindade Que só é possível Através das duas pessoas divinas Do Filho e do Espírito Mas que, nós como vimos no ícone de Rubleve Nos chega até o Pai É o grande, a grande, digamos assim Revelação de Deus A revelação cristã E na Igreja de São Sebastião Eu fiz questão de que o pintor Reproduzisse lá no altar principal Em tamanho gigante Esse famoso ícone do monge russo Rubleve Que é famoso no mundo inteiro É um ícone realmente muito interessante Pintado na Rússia Como todos os ícones O artista que o fez O fez em espírito de oração O ícono é para ser lido E ele tem esta capacidade De trazer até nós o mistério de Deus E de nos conduzir também Até o mistério de Deus A questão é O que, por exemplo, a moral cristã Tem a ver com a trindade Isso nós vamos ver daqui a pouquinho Depois que nós tivermos mais uma pergunta aí Lida pela Fabiana Fabiana Padre Cândido Na verdade O assunto aqui volta um pouco para a Copa O Luiz Antônio Do bairro Petrolândia Pergunta se o senhor concorda Com as vaias que deram Para a presidente Dilma E para o PT Que para ele foram merecidas Por estarem querendo implantar o aborto Ideologias de gênero E mesmo atacar a Igreja Católica Bom, como é que é o nome? Luiz Antônio do bairro Petrolândia Algumas observações, Luiz Antônio Eu acredito que as vaias Não foram nem por nenhum desses motivos Então esse é um primeiro ponto Segundo ponto Eu acho que vaias e sinais de desaprovação a políticos São perfeitamente democráticos As pessoas têm todo o direito de fazer isso Agora eu acho que houve um exagero Principalmente quando esta vaia envolveu palavrão Eu acho que isso não é correto Não é justo Pode discordar ou não Mas é a presidente do Brasil E portanto ela merece Como presidente do Brasil Representando todos os brasileiros Merece o respeito Não merece a concordância Mas merece o respeito Se quisermos viver numa democracia que amadurece Nós devemos aprender a respeitar as autoridades Mesmo discordando delas Assim como podemos manifestar a nossa inconformidade Jamais com violência Voltamos daqui a pouco Tchau Obrigado.